Nós estamos assistindo a três fatos reais. A pandemia do coronavírus, que é verdade, o mundo inteiro está em pânico e além de tudo com mortes, pessoas estão caindo, internadas, adoecendo. Alguns países desenvolvidos como a Itália, tanto de morte, gente. Começou tudo esse rastilho de pólvora na China e agora os Estados Unidos vão conviver também. E a maioria desses casos avançou porque não fizeram a prevenção, não fizeram isolamento social. Isso dizem os especialistas. E os estados brasileiros demoraram a reagir, demoraram. O Brasil tomou algumas medidas importantes, mais velozes até do que o mundo. Mas agora a gente está assistindo outro caso. Além do primeiro que eu citei, que é a pandemia. O outro, que é a divergência provocada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele quer voltar à vida normal. Que isso é uma gripezinha. Que brasileiro pula dentro do esgoto e não dá nada. Mas até mesmo um segurança que trabalha na equipe dele está internado. E fora outras pessoas também que estão tombando com esse vírus violento. Médicos, enfermeiros, pessoal da saúde. E o terceiro fato é a restrição. Quando o presidente afirmou sobre a não restrição ou isolamento social, ele criou uma polêmica e animou alguns grupos que já estão querendo afrouxamento completo. Reabriu o comércio sem qualquer restrição. Que as pessoas vão circular. Gente, tem que ficar em casa. Não tem como. A área de risco é em casa mesmo. E as pessoas devem evitar a circulação. E teremos ainda problema sério. Porque, por exemplo, no Brasil, a contaminação já é comunitária. Isso é, você não sabe de onde que ela vem. Você pode estar aqui na rua. Daqui a pouco você está lá com um problema sério de saúde. E, evidente, existem as pessoas vulneráveis. Que têm já algum problema de saúde grave. Ou então são mais idosos. A resistência é menor. Então, a decisão correta é não circular. Mas com essa animação dada pelo presidente. De enfrentamento. De super-herói. Das quantas? Existem aqueles que já estão querendo abrir o comércio na marra. Já fazendo carreata, passeata. Será que eles estão olhando para a saúde do povo? Para a vida das pessoas? Ou estão olhando só para a saúde do bolso? O ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, afirmava que a parte mais importante do corpo humano é o bolso. Talvez seja para todas essas pessoas, neste momento, a parte mais importante do corpo humano, o bolso. O bolso deles. Vida? Você acredita que o pessoal está satirizando de tal forma, essa visão, que o povo é fraco, o povo não aguenta nada, pode trabalhar, porque o pior problema é quando a pessoa perde o emprego, aí que vai morrer mesmo de fome. E a gente deveria fazer uma campanha em favor da solidariedade. Um estender a mão para o outro. Os que podem mais ajudar mais, os que podem menos ajudar menos, e os que não podem nada receber esse apoio. Então, essa seria a campanha mais sacrossanta nesse momento. A campanha do bem, a campanha da solidariedade, a campanha do amor da vida. Dinheiro, rapaz, como um ovo, você vai enfrentando, certo? Mas a pessoa não quer perder aquela opulência, não quer perder a abastança, fica lá com o jeito de pantagruel, aquele Deus que come até os filhos. É dessa maneira que as pessoas estão imaginando. Então, a melhor campanha, além de ficar em casa, é solidariedade. Aí sim, vão fazer carreata depois, vão comemorar a vida, vão dizer, não, fulano de tal é bom, ajudou os outros. Isso é mais nobre neste momento que a gente necessita desta ação forte para deter esse vírus que a gente nem sabe ainda as consequências que ele vai provocar. Preste bem atenção.